Foram pelo menos 19 empresas visitadas e lesadas nos últimos dias, de acordo com a investigação da Polícia Civil de Ampere. Os alvos do criminoso eram casas agropecuárias, lojas de materiais de construção e supermercados. Os investigadores chegaram até o suspeito esta semana e prenderam o homem em seu local de trabalho. Detido, ele confessou os crimes. Após alguns questionamentos, já confessou que teria praticado quatro furtos aqui na cidade de Ampere. A equipe, então, deslocou até a residência dele, no bairro Colina Verde. E aí, no local, identificamos que havia uma motocicleta ocultada. Essa motocicleta estava com sinais identificadores adulterados. Também afixada nela uma placa completamente falsa, de um material que não condiz com o material das placas oficiais. Na casa, os policiais também encontraram botas em couro e outros materiais furtados. O homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Francisco Beltrão.